Infelizmente, Nelson Xavier nos deixou há quatro anos, no dia 10 de maio de 2017. Aos 75 anos, ele fez trabalhos como o Zorba de Sanque e Areia de 1967. O Lampião de Lampião de Maria Bonita de 1982. O Zelão de Voltei pra Você de 1983. O Pedro Arcanjo de 72 Milagres de 1985. O Caveirinha de Caranga do Chapão de 1989. O Canjaré de A História de Ana Raio e Zé Glovão de 1990. O Sebastião Ferreira da Silva de Senhora do Destino de 2004. O Pento Pereira de Belíssima de 2005. O Anandari Posh de Shoya Hara de 2013. Com certeza a gente sente muita falta desse ótimo ator. Que ele descanse em paz. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar muito like, compartilhar e se inscrever no canal. Até breve, pessoal!